Olá pessoal, aqui no sítio Vivendo a Natureza, hoje estou muito feliz porque estou recebendo a visita aqui da minha grande amiga Ana da Copaíba, juntamente com a Marcela ali, que nos ajuda muito aqui na restauração e olha só, estou aqui com elas para novamente fazer uma restauração, agora de uma outra parte aqui da propriedade, é isso aí, bora restaurar a Mata Atlântica, e é isso pessoal, uma das coisas que eu venho tentando transmitir às pessoas que não têm esse conhecimento e eu, inclusive, não tinha, dessa importância da restauração da Mata Atlântica nesses espaços que são importantes para a preservação da Mata Atlântica aqui, onde eu estou, olha só lá atrás, a gente tem um grande fragmento de Mata Atlântica aqui na região, então é muito importante que nós façamos mais restaurações, aqui em Monte Alegre do Sul a gente tem 7,59 de Mata Atlântica que sobrou e quanto mais áreas a gente conseguir restaurar, mais valor ambiental e qualidade de vida e equilíbrio do ecossistema a gente vai conseguir. Estou aqui com a Ana, uma das fundadoras da Copaíba e ela está aqui hoje na propriedade para fazer um levantamento da área de APP, que são esses locais próximos a nascentes, a rios, a corrigos, onde não se pode fazer construções e sim se deve fazer o que eu venho fazendo aqui em minha propriedade que é o plantio de mudas nativas. Agora a Ana vai explicar para a gente como funciona aqui esse trabalho de campo que eles fazem no início aqui dos projetos de restauração. Tudo bem Ana? Tudo bem Simara? Tudo jóia, privilégio estar aqui com você hoje, hein? Nossa, estou super feliz. De novo? Isso aí, mais uma vez. Mais uma área. Mais uma área. E Ana, mostra para a gente aqui o trabalho da Copaíba no sentido aí de fazer essa verificação das nascentes, das APPs, para que seja feita aí a restauração que a gente tanto busca. Vamos lá. Simara, qual que é a ideia? A gente chega na área junto com o proprietário e a gente faz um diagnóstico dessa área. Então, através de cartas topográficas, através dos levantamentos que a gente tem de áreas de preservação, de nascentes e córregos, a gente tem um programa que a gente consegue ter esses levantamentos e essa confirmação a gente faz em campo. Certo. Então, a gente vem até a propriedade, com o mapa a gente vai localizando onde ficam as nascentes e os córregos e aí a gente confirma, faz essa checagem em campo, se realmente a nascente ela está exatamente onde estava na carta topográfica e se existe realmente esse córrego. Certo. Então, aqui a gente confirmou isso, existe uma nascente, ela desceu um pouco e aí é o que eu já estava explicando, né? Então, assim, a gente tem muitos anos, há mais de 80 anos, a gente já teve degradação dessa área. Então, antes era plantação de café, hoje é pasto, então é uma área degradada. Com certeza essa nascente ela foi soterrada e aí ela tem essa tendência de ou ela soterra e aí ela acaba sumindo na natureza, na propriedade, o proprietário acaba perdendo uma das nascentes ou ela acaba descendo e a gente acaba pegando esse ponto que é o principal dela, onde ela nasce realmente. Então, aí a gente faz essas confirmações, junto com o proprietário, a gente vai analisando com ele qual seria a ideia dessa área que vai ser protegida agora e a formação de uma nova floresta. Tá, e é possível recuperar essas nascentes, né Ana? É possível recuperar essas nascentes. A gente tem vários relatos de muitos proprietários no próprio site da Copaíba e algumas entrevistas que a partir do momento da restauração, depois de 4, 5 anos, a nascente retorna na propriedade. Olha que incrível. É, e aqui, né pessoal, a gente tá fazendo esse trabalho, como vocês sabem, lá do outro lado já foi feito e agora aqui a gente tá vendo essa possibilidade aqui na outra propriedade, né Ana? Eu até vou mostrar aqui pra vocês, ó, eles têm todo aqui o mapeamento, né? Vamos ver se dá pra ver aqui. Vou soltar um pouquinho. Aí, isso. Esse ponto azul é onde nós estamos localizados e aí essa área em amarelo é a APP, é a área de preservação permanente, que o ideal é que ela estivesse protegida com a vegetação. E o legal dessas áreas de preservação, que a Sinara tá mostrando, é que a partir do momento que a gente recupera essa área, a gente acaba formando corredores ecológicos, e aí aquele fragmento lá embaixo, ele também vai ter essa ligação, né? Pra fauna, pra proteção, pra conservação do solo. Exatamente. E é o que a gente tá tentando fazer aqui, né Ana? Esse corredor ecológico, ao mesmo tempo, protegendo também as nascentes e, consequentemente, todos nós, né? A natureza agradece, o ser humano agradece. Com certeza. Todo mundo fica feliz. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui, a gente falando mais sobre essas questões ambientais e de sua importância e como é urgente que nós façamos esse trabalho. Se cada um fizer um pouquinho, no final de tudo, a gente vai ter uma grande conquista, né Ana? Com certeza. Muito obrigada pela visita, viu, querida? A gente que agradece. Sou super fã aí de vocês. Com certeza, valeu. Olha só, a gente acabou de descobrir aqui uma nascente dentro da propriedade aqui. Olha que demais. É pouca vazão, mas é uma nascente. Mais um motivo aí para eu fazer essa restauração, pessoal. Olha só. Foi a Ana aqui que descobriu. Olha só, hein? Tá vendo? Tinha que vir aqui hoje, hein, Ana? Eu não sabia disso. Lindo, né? Eu vi que deu flor ontem. Lindo, né? E ela está...